bom dia aos amigos do canal motomei pedido de um amigo aí fazendo esse vídeo aqui que minha moto chegou é nova e eu já emplaquei então galera eu vou mostrar um pouquinho da moto pra vocês aqui espero que vocês vejam aí pra vocês não comprar no escuro né é bem ruim a gente comprar uma coisa a gente tem um mínimo de conhecimento agora deixa eu falar a moto é uma nex 115 cilindrada ela concorre aí com a B125 vocês verem aqui que debaixo do banco ela tem um baúzinho aqui que dá essa ferramenta kit ferramenta ela vem com uma boleta aqui de fábrica vocês podem ver aqui ó cabe um capacete normal eu achei bem útil isso aqui dela o que eu vou falar pra vocês que eu rodei pouco nela tá vendo aqui não sei se dá pra vocês verem aí ó tá vendo aqui ó eu rodei pouco nela eu levei ela pra empacar dei uma voltinha nela e deixa eu falar e deixa eu falar quando eu fui comprar eu entrei no site da raudry e eu vi alguns comentários lá pessoal reclamando do manete do passador de marcha que ele é duro e esse é um problema que ele é um problema crônico da moto e eu andei com ela normal cara não senti senti ela massinha a achei o banco bem confortável tá tá outra coisa o pneu dela são 17 pode dizer que ele é um pouco fino mas para a desligibilidade da moto isso não interfere nada não a moto tem boa ciclística muito boa mesmo nas curvas você não sente você sente estabilidade nas curvas na subida de morro você sobe bem aqui onde eu moro no estado de minas a cidade do estado de minas cara tem bastante morro minha cidade que caramba muito bom meu e eu subi bem os morros não eu subi de boa eu só ainda não testei com um garoto eu vou combinar com o maicon aí vou pegar uma semana aí eu vou dar uma maciada no motor dela e aí eu envio um vídeo mais completinho para vocês bem legal mesmo é só uma coisa que eu achei cara no site da diz que ela foi feita com um sistema para que ela não tremesse muito em alta aceleração e no pouco que eu andei nela que eu botei 90 por hora num trechinho aqui da minha cidade eu senti que a frente dela tremeu bastante deu uma tremedia sim mas eu quero pegar uma semana tranquila aí dar uma bastante volta com ela aí na cidade com a minha cidade cidade pequena e eu quero ver o o o quanto que ela gasta como chegou pelo quilômetro eu ainda não testei isso o eu vou fazer esse teste aí e aí eu nem ia enviar esse vídeo agora espera mais um pouquinho para poder enviar um vídeo mais completo para vocês e como um amigo não meado que se interessou que lá morda e pediu então fazendo esse vídeo para vocês aí bom espero que tenha ajudado vocês aí eu sou de minha opinião é do pouco do zero aqui mas não tiver uma impressão melhor da moto roubar o papel na semana direto aí aí eu envio um vídeo legal para vocês aí valeu galera forte um abraço para vocês aí e se eu precisar aí tamo junto um abraço